O verão chegou gente, todo mundo vai pra praia, comigo, porque está vivo o maluco Quero party, la musica no pare, te 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 quero party W-A-L-U-C-C-L-O-R Está vivo o maluco, e a festa não par, todo mundo na praia, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não par, vai, vai, todo mundo na praia, vai, vai, e o verão já chegou Vale pra lante, vale pra trás, move cadeira e chá, chá, chá Elas lo bailan, elas lo gozan, pra mim que todas são celosas Não mentira, é a verdade, não venga com tu chato, eres fanática Vai, glamourosa, cruza os braços no rompinho, dança ele pra frente, dança bem devagarinho Dá uma quebradinha, e sobe devagar, se te deixa maluquinha, um tapinha eu vou te dar Vai, vai, e a festa não par, vai, vai, todo mundo na praia, vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não par, vai, vai, todo mundo na praia, vai, vai, e o verão já chegou Eu sou a playa que é a arena, e que o calor não pare A rúbia e a morena, que a festa não pare Eu sou a playa que é a arena, e que o calor não pare A rúbia e a morena, que a festa não pare Dale pra cá, vamos allá, que não pare Dale pra cá, vamos allá, que não pare Vai, vai, e a festa não par, vai, vai, todo mundo na praia, vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não par, vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não par, vai, 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 vai Ali, mami, vai, vai Get away, dame mais, dame mais